Música Hoje então foi uma oportunidade que a Stockar está trazendo para as nossas crianças que são atendidas pela prefeitura através dos projetos sociais, crianças realmente em vulnerabilidade, que não tem condições daqui a pouco de comprar o ingresso e poder estar tendo essa oportunidade de assistir os pilotos de perto, entrar num carro, então isso aqui para elas está sendo hoje realmente muito legal, muito mágico Música Alguns ficaram um pouco com medo quando entraram no carro, outros curiosos, tipo, o que é isso aqui? Aqui é onde troca a marcha? Onde que é? O que serve essa barra? O que é isso? Vocês tomam água ou não? O meu sonho era virar aqui para ver de verdade, entendeu? Como é que era e como era e que agora eu posso ver isso Música Música Cara, era assim também, né? Quando eu ia numa corrida, eu comecei a correr de carros com 7 anos, aí quando eu ia numa corrida de gente grande, assim, eu ficava lá também Eu não tinha celular nessa época, né? Então não podia tirar foto todo mundo e tal, mas cara, era uma sensação muito parecida com o que eu sei que eles estão sentindo aqui, então eu valorizo demais Eu já estive do outro lado, eu sei como é que é, então é muito emocionante para mim poder estar vivendo esse momento e acredito que eles também Estamos longe disso, mas contento, contento de poder compartilhar esse rato com os chicos, de poder dar-lhes uma alegria e, bueno, de poder ser parte dessa acção que faz toda a categoria Assim que a gente anunciou essa oportunidade, eles já vinham numa expectativa, já todo dia perguntando quanto tempo falta, quanto tempo falta E hoje isso aqui a gente vê na carinha deles, né? Então tá sendo bem legal mesmo Ah, muito legal, cara, criança é a coisa mais pura que a gente tem, é uma energia muito boa Se eu puder fazer um pouco a diferença no dia deles também, fico muito feliz, então eles saíram no meu dia, eu espero que eu possa ter feito o mesmo por eles Pode ser que saia daí o nosso próximo piloto aí, um próximo piloto para estar aqui na Stock Car acelerando e dando trabalho aqui para a gente